O podcast não te ajudou a colocar a cabeça no lugar por conta da pandemia? Eu tava ficando meio maluco. Cara, o podcast, o meu podcast só existe por causa do meu desespero. Eu entrei em pânico e desespero e só por isso. Se eu estivesse fazendo show de boa, eu ia empurrar com a barriga esse podcast como eu tava empurrando há dois anos já. Há dois anos eu queria fazer um podcast de áudio, comprei equipamento e não fazia. Aí por causa da pandemia eu falei... Mas como você se viu num momento que você falou, mano... Mano, deixa eu explicar pra vocês um barato. Porque você vai na minha casa e fala... Porra, o cara é rico. Não, eu juntei uma grana no passado. Ganhei muito dinheiro com o produtor e tal. Comprei minha casa, comprei meu carro e deixei uma graninha guardada. Que não é muito, mas é uma graninha pra quando tivesse algum aperto. O que que aconteceu? Antes da pandemia já tava meio zoado já. Porque meu pai tá muito doente. Não tem mais plano. Voltou de Portugal, que eles moravam lá, voltou pra cá. Então eu gastando 50 pau aqui, 20 pau ali. Você sabe como que é o negócio de doença. Meu pai tem problema no coração, colocou estente pra caralho. E aí foi essa reserva que eu tinha, começou a ir embora. E cara, dentro de mim já... Caralho, velho, eu achei que eu tava tranquilo e tal. Aí veio a pandemia. Caiu os 50, achou de uma hora pra outra. Nossa! E não... Eu não tinha receita. Meu canal do YouTube tava largado. Não tava dando. Tava dando 100 dólares. No máximo, assim. Não paga minhas contas, entendeu? E aí começou a... Cara, eu tenho que tirar desse dinheiro pra pagar as contas. Tenho que tirar do dinheiro... E eu falando pra minha mulher. Ó, eu não sei até quanto tempo a gente consegue ficar nessa parada. Talvez a gente tenha que fazer alguma coisa aí de... Vender um carro. Vender um carro. Mudar de carro. Assim, até agora tá beleza. E aí começou a me dar uma ansiedade, cara. Eu tenho o quarto da minha mulher, onde a gente dorme. Eu comecei a dormir no quarto do meu filho. Deixei lá porque eu chorava. Ficava mal. Caralho, velho. Nossa, eu passei... Isso ano passado. É, cara. Só de lembrar eu fico mal, velho. Um pânico. Ansiedade, cara. Meu coração disparando. Você é o responsável pelo barato, né? É, cara. Meus pais... Dependem de mim hoje em dia. Eu tô com um filho pequeno, cara. E o plano de saúde e não sei o quê. E aí eu falava... Caralho, como eu vou pagar daqui 3, 4 meses? Continuar o ano que vem? E quando vai voltar show e não sei o quê? E eu não queria passar esse pânico pra minha mulher. Então eu dormia. Ah, eu vou fazer uns trampos. Eu vou dormir tarde. Eu vou dormir no quarto do meu filho. E ficava lá, velho. Caralho. Eu sozinho, sem dormir, pensando nas paradas. E meu livro, eu tinha terminado um livro, comecei a escrever o outro. E eu meio... Cara, mas eu vou fazer livro pra quem lê, cara. Tá todo mundo sem grana, tá uma merda, ainda tá não sei o quê. E tal. E eu não conseguia criar mais nada. E eu fiquei... Cara, eu fiquei um mês assim, em pânico. Até que passou o mês, eu falei... Ô, seu merda, vai trabalhar, cara. Aí depois, no segundo mês, eu comecei a melhorar. Aí eu comecei e tal. E eu fui no flow. E aí eu fui no flow e falei... Cara, é isso, cara. Eu sei conversar. Eu adoro conversar. Eu já faço isso com meus brothers. Eu já tenho equipamento. Aí os caras falaram, grava aí, não sei o quê. E aí eu me descobri de novo. Então por isso que eu falei que... Que o flow, num primeiro momento, principalmente o Danilo, me deram uma nova carreira, cara. Porque, cara, hoje eu pago minhas contas e todo o rombo do ano passado eu cobri só com esses meses de podcast. Porra, que foda, cara. Cara, eu mandei um áudio pro Danilo. Cara, um áudio sei lá de quantos minutos, agradecendo dele ter me salvado, cara. Porque ele foi lá no meu podcast, que não era nada ainda, entendeu? Tava super pequeno. E, cara, com o nome dele, a galera chamou a atenção. A gente tinha 22 mil, pro canal de 10 mil inscritos. Imagina, 22 mil pessoas ao vivo. E eu vi que o Danilo, por exemplo, diferente do do flow, eu acho que no do flow ele foi mais pra show. É, exatamente, foi espetáculo. Lá ele foi uma coisa íntima. Porque a gente é brother. Falou de treta. Falou do Rafinha. Falou do pai dele. Cara, ele sabia que era uma coisa mais íntima. Então foi... A galera que viu no flow, depois viu ele muito mais humano, muito mais não sei o quê. Ele abrindo o coração. Então foi muito importante, assim, cara. E ele se sentiu bem também, desabafar muita coisa. E foi no Danilo que tu viu que, tipo... Foi a mudança. Lá foi uma mudança. O divisor, né? A gente criou, a gente falou assim, ah, mano, a gente vai conseguir tirar uma graninha. Vamos um novo projeto aí. A gente não tinha muita ambição em referência. A gente sabia que ia ser legal, mas, tipo, quando foi no Danilo que você falou, mano, eu acho que é uma carreira que... Não, eu já tava com esperança antes. Porque eu conversei muito com todo mundo, com o flow. Pô, eu acho que eu falei com vocês antes também. Eu não sei. Falei com muita gente, pessoal do Master e tal. E eu falei, cara, eu sou muito, assim, de focar no negócio. Quando eu foco no negócio, velho, cara, eu penso naquilo e vou fazer... Encabeça a parada. Não, encabeça, cara, vou fazer a melhor mesa. Cara, qual é o melhor equipamento? Tem um chadinho. Eu quero que o negócio fique perfeito. Perfeito e sempre melhorando. Pô, eu vou colocar uma câmera no teto, cara. Eu vi que o Léo foi lá, né? É, vou colocar uma câmera no teto pra eu poder fazer merchan aqui e tal. Tive uma ideia de corte exclusivo, tipo... Isso foi foda. Não é? O caralho. É tipo os extras do filme da Marvel. Acaba o filme, você fica esperando e às vezes tem extra. É isso. Às vezes acaba o papo, se a gente desligar aqui, aí eu lembro de alguma coisa, você fala, pô, liga aí de novo. Entendeu? Aí é um corte extra que não tá nem no papo, porque a gente ficou trocando ideia e aí surgiu outro assunto, entendeu? Do caralho, do caralho. Então, assim, eu gosto de pensar em... O lance dos 24 horas, eu tinha falado lá também, foi um... Os caras do Pipoca e Ranquim, falei, pô, no dia geek, no dia de Orgulho Nerd, vamos fazer 24 horas só falando sobre assunto nerd e tal. Então, eu tô sempre pensando nessas coisas, assim. Então, eu sabia que ia rolar um dia, mas com o Danilo, o que poderia... Ele adiantou. É, adiantou que ia durar meses, foi rapidão, entendeu? Então, eu agradeço ele por causa disso. Porque a partir daquele momento... Ele pra cima. Me deu um negócio, falei, caralho, a Líder tá gostando. Ele cortou o caminho, né? É. Ele cortou o caminho. E, porra, foi muito do caralho, mano. E eu fico muito feliz que, tipo, mano, sei lá, você veio e entregou a parada também e a galera, tipo... Porque a galera fica muito nessa, tipo, ah, mais um, vai enjoar. Não, mano. É mais um pra agregar, tá ligado? Dá pra você ouvir o Flow, o Pó de Pá, o Master, uma caralhada de outro que já tem... Agora o Vênus, né? Que já tem. Ouve o do Inteligência do Vilela. Ouve o do Cris. Cada papo é um papo, mano. Outra. Eu lembro quando você criou, aí eu vi, já tinha visto... O Cris foi antes da gente? O quê? O Cris fez antes. Fez antes. E eu vi que tava... Você lembra? Eu fui lá e a gente falou... Eu falei, mano, isso vai virar, tipo, programa de TV, caralho. É uma parada muito louca que tá acontecendo. Mas o que a gente tá fazendo é meio isso. É uma... São vários programas meio fazendo e todo mundo acompanhando. Olha, os caras estão aqui, estão... Bombou aqui, esse bombou também. Fica acompanhando como se fosse Faustão versus Gugu, versus Pânico. Sabe aquela que a gente ficava... Só que aqui não é versus... É. Quando o seu bomba arregaça pra gente também. Não, e outra. Diferente da televisão, se você não assistiu, você perdeu. Aqui não. Se num dia o convidado aqui tá melhor, o cara... Ah, depois eu vejo o do Vilela ou vice-versa. É. Vai rolar as views. Os views vão rolar lá. Só porque o cara pode não estar ao vivo. Ou pode também. O cara fica saltando às vezes de um pro outro, né? Sim, porra. Ou tô vindo do Flow aqui, tô vindo não sei da onde. Isso acontece. Você falou de 24 horas, você acompanhou o nosso? De 24 horas? Pra caralho. Porque... Foi um sábado, não foi? De sábado pra domingo. Foi. Esse sábado, não sei se eu fiz live. Se eu não acompanhar a hora da live. Depois eu fiquei toda hora entrando, cara. Muito legal, né? Muito legal. É, muito legal. 24 horas, mano. Não, foram mais. E como foi o lance de vocês dois? Vocês davam uma descansada e revezava? A gente parou, tipo, meia hora cada uma vez só, mano. Teve uma vez que eu levantei e fiquei uns 20 minutos ali. Boa. E teve uma outra vez que o Mítico levantou também e ficou uns 20 minutos e só. Porque a gente tava tão pilhado. Eu não queria largar a mesa. Eu queria viver isso. Então teve uma hora que o Lucas, graças a Deus, tava ajudando nós. Mas chegou uma hora que eu falei, não, mano. Eu quero também estar nos barulhos. A gente tava tão pilhado e tava rolando uma coisa tão foda aqui. Que eu falei, mano, eu não vou ficar de fora. Vou lá. Porque você tá... É uma coisa que há... Eu não sei se é adrenalina. Eu acho que é. O que que é? É adrenalina? Adrenalina e tesão. É só depois que você vai... E tesão. Tesão, caralho. E tesão é dopamina. Eu não sei o que que é. É dopamina, é adrenalina. Só depois que acaba que aí o seu corpo fala, velho. Nossa. Lembrou de mim. Olha aqui. Olha eu aqui. Aí depois você cansa. Mano, eu tô cansado até hoje. Tipo, eu não descansei aquela descansada que você fala. Ah, eu não fiz. Vocês já fizeram show? Você já fez show? Eu não fiz. É o mesmo que eu fiz show. Às vezes você tá doente, cara, de cama. Sobe no palco e durante uma hora você arregaça e... Ah, não sei o que. Depois que acaba, velho, você fica pior do que você tava. É. Você se lembra que tá doente. O corpo volta porque parece que é aquela coisa que o corpo tem quando você tá fugindo de um animal ou tá fugindo de um perigo. Ele parece que... Ele foca tudo pra você aguentar que ele é uma hora e ser o melhor e depois ele volta pra posição que ele tava. Então, essas 24 horas foi isso, cara. Toda a tensão, o seu corpo tá lá. Não, eu preciso tá com ele aqui funcionando tudo. Cabeça, coisa... Mano. Só que vai chegando no limite, cara. Teve umas 5 horas da manhã, eu olhava pro Igão e Igão e tava assim, ó. É, tava assim, já colheu... Parece que tava um farol na cara ali, assim, ó. E eu piscava e demorava. Você tá querendo prestar atenção? Eu tava assim, ó, pro cara. Cara, vocês conseguiram descansar antes pra se preparar pro dia? Tipo, eu vou dormir bem e tal. Porque o foda é isso, né? Tipo, eu vou dormir bem. Tipo, eu vou dormir bem.